Salve, pessoal! Vamos, então, aqui para a nossa próxima aula dessa série que a gente está fazendo aqui no canal, que é uma série só sobre gráficos dentro do LibreOffice Calc, tá? E no vídeo de hoje, o que a gente vai montar aqui é esse gráfico que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Então, repara que a gente tem aqui alguns setores e essas informações a gente está pegando através de duas funções, que são as funções índice e corresp. Então, dá uma olhada aqui, quando eu altero aqui as informações, eu consigo comparar, através dessa validação de dados, o faturamento dessas regiões. E esse meu gráfico, ele vai atualizando também ali, junto com os dados dessa tabela que a gente criou com essas funções de pesquisa. Então, é uma aula que deu um trabalhinho para montar aqui para vocês, mas é sempre interessante que vocês aprendam sobre gráficos, tanto no LibreOffice Calc, quanto outras ferramentas, e o local perfeito para isso é aqui no canal. Então, já se inscreve, deixa o seu like e vai acompanhando a gente também em outras redes sociais, tá? A gente vai começar a nossa aula aqui, eu vou deixar a minha tela inteira, e é importante que vocês prestem bastante atenção, porque para quem já assistiu a aula de como insere um gráfico de linha, já sabe como colocar o gráfico, e agora a gente vai aprender a trabalhar com a base de dados que a gente tem, usando duas funções e conseguir montar esse comparativo bem interessante. E no decorrer das aulas, a gente vai ter muito mais conteúdos e também muito mais gráficos interessantes, tá? Então, vamos lá. Essa planilha vai estar disponível para download, e aí você vai ter tanto o gabarito, quanto a base de dados aqui logo na planilha do lado, tá? Então, se você tiver dúvidas nessa criação, enquanto você está assistindo o vídeo, você pode ir consultando ali as funções que já estão aqui. Bom, o que eu vou criar aqui, tanto na minha B11 e na minha B12, são validações de dados, que são essas listas suspensas que vocês estão vendo aqui, que a gente também chama de menu drop-down. Então, eu seleciono essas duas células aqui, eu vou ver aqui na minha guia dados, e depois de dados, eu venho em validação. Depois de validação, ele vai abrir esse pop-up, e você vai trocar de todos os valores para intervalo de células. Aqui em intervalo de células, você consegue especificar para ele, através de uma lista, quais são os únicos valores permitidos, e é justamente o que está lá no nosso gabarito. Então, eu vou clicar aqui do lado, vou selecionar aqui as regiões, e vou clicar aqui novamente nesse quadradinho. Dei um ok, e a gente já tem, então, a validação de dados. Para deixar ela mais visível, eu vou vir logo aqui no canto, e repara que vocês vão ver esta opção aqui, e aqui é onde você consegue aplicar bordas, tá? Eu só quero deixar isso mais visível. Então, eu clico aqui, aplico todas as bordas, e a gente já tem, então, aqui, duas validações de dados. Só para testar, e até mesmo para a nossa função não dar eu, eu já vou deixar dois valores marcados aqui. O que a gente vai fazer agora é copiar estes meses, ok? Porque eu estou fazendo um evolutivo de meses, então, eu vou copiar estes meses, e vou jogá-los aqui. Portanto, eu vou só alterar aqui a estilização deles, vou deixar este amarelo mesmo, e a gente vai começar a montar aqui algumas partes importantes antes mesmo de montar o gráfico. Eu vou colocar mais duas células aqui do lado, só para mostrar para vocês como que funcionam as funções índice e correspi, tá? Então, a gente vai ter que aprender essas duas funções de pesquisa primeiro. Então, a gente vai ter que aprender primeiro essas duas funções de pesquisa aqui, tá? E por que é importante a gente aprender e também usar essas duas funções aqui? Porque conforme eu alterar na minha validação, eu quero que ele me retorne aqui justamente no decorrer destes meses os mesmos valores de receitas correspondentes a cada região. A primeira função que a gente vai aprender aqui é a correspi. E só lembrando que tanto a índice quanto a correspi a gente ensinou em uma videoaula, eu vou deixar o cardzinho, o link na descrição, mas nós já ensinamos a como que vocês usam essas duas funções dentro do próprio LibreOffice Caldo. Bom, a primeira opção que a gente tem aqui é a correspi. Ela vai definir a posição de uma matriz após comparar valores. Só resumindo para vocês basicamente o que ela faz. Ela vai pegar a qual linha corresponde aquele valor. Então, por exemplo, aqui na minha validação de dados, eu tenho a informação sudeste. De norte aqui até lá embaixo, nós temos uma, duas, três, quatro regiões. Ou seja, quatro linhas com regiões. Sudeste é a terceira. Ou seja, a função correspi tem que me retornar três. Então, eu coloco aqui correspi, dou um enter. O meu critério de pesquisa é o valor de quem eu quero fazer essa busca, essa procura. Então, eu seleciono aqui sudeste, ponto e vírgula, matriz de busca. Onde está sudeste? Sudeste está aqui nas regiões. Então, eu peguei de norte até nordeste, ponto e vírgula novamente. O critério de pesquisa, por padrão até mesmo das funções de pesquisa, a gente coloca zero para ele me trazer um resultado exato. Eu dou aqui um enter e ele me retornou três. E repara aqui, se eu alterar aqui para norte, que é a primeira região ali, ele já vai me dizer que é a linha 1. Então, ele sempre me dá um retorno do que é essa linha. E aí, a gente já entra aqui na função índice. Lembrando que quando a gente for montar, eu vou montar do zero aqui para vocês essa função. Então, eu vou colocar aqui índice, dou um enter. E a função índice, o que ela vai me fazer é procurar o valor de acordo com a posição da linha ou coluna que a gente referenciar. E lembrando que a gente está usando a Corresp para fazer a busca dessa linha. Então, aqui no índice, aqui em referência, vai ser a minha matriz. Então, eu vou selecionar aqui do primeiro valor da receita de janeiro até a última célula, que no caso é a minha H6. Ponto e vírgula, o número da linha. Quando eu for especificar aqui o número da linha, eu posso tanto referenciar o valor que eu quero ou escolher aqui em Corresp. Como a Corresp já está me dando o retorno da linha que está ao sudeste, eu posso selecionar a linha que tem aqui a função Corresp ou colocar a função Corresp aqui dentro. A gente vai fazer das duas formas. Aqui, onde eu estou ensinando as funções para vocês, é onde a gente vai fazer, selecionando a célula que tem o número da linha e depois a gente vai usar essa função uma dentro da outra. Ainda tem um outro macete que eu vou passar para vocês. Depois que eu especifiquei a linha, ponto e vírgula, eu preciso especificar a coluna. Então, a partir daqui, a linha C3, a gente tem coluna 1, 2, 3 e assim por diante. Como eu quero aqui, só para exemplificar a de janeiro, então eu vou colocar 1. Então, eu quero que ele me dê o retorno da primeira coluna baseada na minha seleção. Dei aqui um Enter e repara que ele me retornou 4.863, que é justamente o mesmo valor do sudeste. Se eu alterno aqui para norte, por exemplo, ele vai me dar o retorno ali de norte. Então, agora a gente precisa jogar esse valor para cá, justamente onde a gente está montando o nosso grá. Para pegar essas informações, o que você vai precisar fazer é o que a gente chama de linha auxiliar. Então, logo aqui embaixo, eu vou colocar e você coloca na sua linha também essa enumeração de 1 a 6, que é de acordo com os meses que eu tenho aqui. E por quê? Aqui a gente tem que especificar a linha que a gente consegue com a Corresp, porém, o número da coluna a gente vai pegar na hora que a gente for arrastar essa função. Então, para janeiro, coluna 1, fevereiro, coluna 2, março 3 e assim por diante. E aí, quando a gente arrastar a função, a gente já vai ter o retorno desses valores sem precisar colocar manualmente e fazer essa função 6 vezes. Agora, a gente vai começar a montar, então, a índice e a Corresp. Então, vamos lá. Eu vou colocar igual, índice, dou um Enter. A minha referência é justamente a tabela onde eu tenho os valores. Então, vai da minha C3 até a minha H6. E você pode baixar essa planilha para vocês, seguindo até mesmo as mesmas referências da célula. Ponto e vírgula, o número da linha. Número da linha, eu consigo através de uma função chamada Corresp, que eu acabei de ensinar para vocês. Então, eu coloco Corresp, dou um Enter. O meu critério de pesquisa vai ser Sudeste. E ponto e vírgula para a gente colocar a matriz de busca, ou seja, em qual tabela está Sudeste. Está nessa base aqui, onde a gente vai pegar de B3 até B6. Ponto e vírgula zero, porque eu quero o valor exato. E eu vou fechar os parênteses da função Corresp. Depois que eu fechei parênteses, vou apertar ponto e vírgula. E eu já voltei para a minha função índice, onde vocês podem reparar aqui. E agora, eu vou especificar o número da coluna. E é aqui que está o pulo do gato. Porque o número da coluna, eu vou selecionar a minha C13, que é onde eu tenho essa linha auxiliar, para quando eu arrastar, ele arrastar as informações dessa célula também. Dei aqui um Enter e nós já temos 4.863. Lembrando que, se eu arrastar, ele vai arrastar também as informações que estão aqui e também as informações que estão aqui, desses dois lugares que eu selecionei. E por quê? Porque quando você arrasta, ele também desloca as linhas que estão especificadas lá na sua função. Porém, eu só quero que ele arraste a minha linha auxiliar. Então, eu vou apertar um F2 para abrir aqui a minha função. E eu vou ir apertando o F4 em tudo menos a minha C13. Porque quando eu trancar, isso vai evitar que, quando eu arraste, essas informações se alterem. É importante que você também já tenha acompanhado as outras aulas aqui. A gente tem uma playlist só para isso, onde vocês conseguem aprender do absoluto zero, tá? E aí, eu vou trancando tudo aqui e vou deixar somente a minha C13 ali, sem trancar para quando eu for arrastar. Dei um Enter, seleciono aqui a minha célula e, quando eu arrasto, ele já arrastou também aqueles valores. A gente já vai testar. Mas, para a gente trabalhar essa fixação, eu vou fazer mais uma vez e você faça mais uma vez também, tá? Chamei aqui a função índice, dou um Enter. A minha referência vai ser a minha base de dados. Ponto e vírgula, a linha é a minha função correst, porque ele traz uma linha correspondente ao valor que eu quero. Dou um Enter. Não esquece de dar um Enter para selecionar aquela função, tá? Meu critério de pesquisa vai ser a minha célula, onde eu tenho aquele valor. Ponto e vírgula, as regiões aqui, onde tem esse valor presente. Ponto e vírgula zero, porque eu quero um cálculo exato. Fecho aqui parênteses e a gente vai colocar a linha auxiliar desse último argumento, tá? Deixa eu só colocar aqui, ponto e vírgula, e aí sim a C13, que é a nossa linha auxiliar. Dei aqui um Enter, tenho esse retorno, vi que está certo, aperto o F2 para abrir aqui a minha função e a gente sai apertando F4 em todas as referências, menos na nossa C13. Dei aqui um Enter e vou arrastar a minha função até o final. Agora eu posso ocultar aqui a minha C13, selecionando ocultar linhas para ele não atrapalhar aqui o nosso visual e eu já vou excluir essas onde a gente criou as funções. Agora repara que toda vez que eu altero aqui a região, ele já altera automaticamente todos os valores de uma forma bem dinâmica. E agora o que a gente precisa fazer é somente criar o gráfico de linha aqui dentro. Mas tem aqui alguns pontos que você precisa prestar atenção, tá? A gente vai selecionar tudo, não só a partir de janeiro até o final. Precisa ter selecionado aqui as duas regiões onde a gente tem a validação de dados. A gente vai clicar aqui em gráficos, ou você pode inserir e depois escolher gráficos. Vou inserir gráfico, ele vai abrir o tipo de gráfico e a gente vai escolher a opção linha. Como eu falei para vocês, eu gosto dessa opção onde tem os pontos porque ele vai me dar o ponto exato conforme for evoluindo. Só que repara o seguinte, ele está me dando aqui a legenda com os meses, então o eixo aqui está meio que invertido e a gente precisa dar um jeito nisso. E para arrumar, a gente vai vir aqui nessa segunda opção, que é o nosso segundo passo, onde tem intervalo de dados. E repara que a série de dados está em colunas, mas eu não quero em colunas. Eu quero em linhas porque eu quero somente o sul e o nordeste, que são as minhas células que têm a lista suspensa. Portanto, eu vou clicar aqui e marcar a opção série de dados em linhas. E aí a gente já tem aqui a série, elementos do gráfico, fica a seu critério adicional que você precisar, mas eu já vou finalizar aqui. Então aperta em finalizar e a gente já tem aqui desenhado o nosso gráfico comparativo. Eu vou redimensionar para deixar ele do mesmo tamanho daquela que a gente usou no nosso gabarito. Vou arrastar para cá e a gente vai dar os ajustes finais. Eu vou dar aqui um clique justamente onde tem essas linhas. Eu não gosto de usar essas linhas, então dou os dois cliques. E nessa grade principal do eixo Y, eu vou clicar aqui e vou marcar nenhum. Dou um OK e ele tirou ali para a gente aquelas linhas. A mesma coisa para essa parede do gráfico. Então eu seleciono ela aqui e troco de estilo para nenhum. Dou um OK novamente. Se não abrir direto, é só você dar os dois cliques. E pronto. A gente já tem aqui a legenda, a princípio da forma como eu quero. E conforme eu for alterando aqui esses valores, o meu gráfico também vai alterando de uma maneira muito dinâmica e sempre conforme as informações que a gente colocou naquela função. Essa foi então a nossa segunda videoaula da série de gráficos aqui no LibreOffice Calc. A gente já avançou um pouco, aprendemos algumas funções e como que você pode personalizar uma base de dados, dependendo aí da situação e do tipo de gráfico que você está usando. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho porque a gente vai ter muito mais aulas ainda sobre gráficos no LibreOffice Calc. A gente está fazendo isso porque o LibreOffice infelizmente não tem muitas opções de personalização e acaba ali limitando a sua criatividade para gráficos. Então a gente vai trazer o maior número possível de gráficos profissionais e diferentes do que já vem do padrão do LibreOffice Calc. Lembrando que a gente tem um curso de LibreOffice Calc onde a gente também ensina essas e outras funções aqui dentro. E é só você checar o comentário fixado e o link da descrição. Beleza? Por hora é isso. e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí